Oi pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi. É muito bom ter você aqui comigo. Hoje eu trago pra vocês esse bolo prestígio dos deuses. A pedidos eu estou postando novamente, tá? Então, ó, fica comigo até o final desse vídeo. Se você é novo nesse canal, aproveita e já se inscreva, ativa o sininho, marca a opção todas, deixando também o seu like. Vai rodar uma vinheta e depois vamos lá pro passo a passo. Bom, os ingredientes vamos separar, organizando tudo da forma que eu ensino sempre pra vocês, de uma forma bem tranquila pra não esquecer nenhum item. Bom, então esses são os ingredientes. Agora nós vamos bater tudo. Acompanhe o passo a passo. Primeiramente, vamos bater os ovos com açúcar. Bora lá, batendo. Essa batedeira de mão, eu adquiri essa semana. Gente, eu amei. Depois eu conto pra vocês se tiver interessado a marca dela. Não tô fazendo propaganda não, tá? Tô só falando que é muito boa, potente demais. Paramos um pouquinho. Vamos agora adicionar o leite. Sempre quando vocês usarem a batedeira de mão, comecem a bater com ela totalmente na massa, tá? Aqui eu coloquei o óleo, porque senão voa pra cima. Ninguém quer isso na cozinha, né? Mexendo bem. Agora chegou a hora de adicionar o chocolate em pó. Gente, toda a descrição desse vídeo, as quantidades, tudo bonitinho, meu contato comercial. Ficam no box. Onde você encontra? Do lado direito, em cima tá o vídeo. Do lado direito tem uma setinha pra baixo, pequenininha. Clica nela que vai abrir toda uma descrição, tudo certinho pra vocês, tá? Teve alguma escrita minha que tava em dúvida, eu ensinei pra ela, espero que ela tenha conseguido. Eu não peguei o nome dela, mas depois eu vou pegar e mandar o recadinho. Tá? Então, ó, batendo sempre. Toda vez que for adicionar alguma coisa, olha, o coco é opcional. Você pode ou não pôr, fica a seu critério. Eu coloquei. Essa massa é uma massa muito estruturada. Agora chegou a hora da farinha de trigo. Aqui, ó, eu dou uma mexidinha com a batedeira desligada, só pra unificar essa farinha na massa. Porque se você colocar a batedeira já ligada, vai subir a farinha pra cima. E acaba sujando tudo de sua volta, né? E como aqui eu ensino sempre a ser organizado, sermos mais cuidadosos, pra evitar um trabalho depois. Então, ó, mexendo sempre. Tá quase finalizando, tá? Essa massa também dá pra fazer no liquidificador. Caso você esteja sem batedeira, faça no liquidificador. Não vai ter nenhum problema. Ela já tá linda antes mesmo do fermento. Olha isso. Agora chegou, então, a hora de adicionar o fermento. Essa tampinha do potinho de fermento, ela equivale a uma colher de sopa. Se você não sabe desse detalhe, tá sabendo agora. Batendo bem, e a massa tá praticamente finalizada. Prontinha para assar. É bom sempre mexer bem, pra que o fermento se incorpore na massa, pra que não fique aquela placa dura em cima, tá? Então, mexam bem. Quando vocês olharem a massa e veem que tem umas bolinhas de ar, assim na superfície, é que sua massa está perfeita. Não vai haver erro. Olha, eu não adiantei esse vídeo aqui, tá? Pra que vocês acompanhem tudo direitinho. Aqui, ó, é uma forma de bolo inglês. Essa quantidade é para um tamanho de forma do bolo inglês, se você for fazer maior. Olha que massa linda, gente. Olha isso. Se for fazer uma forma maior, dupliquem. Porque rende bem essa massa, tá? Ó, ali eu coloquei somente o papel toalha embaixo. As laterais eu não untei, tá? Depois vocês vão tirar só com a faquinha. É muito fácil tirar. Isso. Olha que massa bonita, gente. Vocês estão vendo as bolinhas que eu falei pra vocês? Olha elas ali, ó. Tá? Uma batidinha sempre, né? Vamos lá ver o que eu falo no próximo vídeo. Bom, dessa forma agora nós vamos levar ao forno. Em média, 30 minutos. Mas depende muito de forno pra forno. Então, fica de olho quando você colocar, assim, um palitinho e sai limpo no centro, o bolo tá pronto pra tirar do forno. Agora vamos fazer a calda. Essa caldinha, eu estou usando uma xícara de leite integral, uma colher de açúcar refinado e duas a três colheres de leite condensado. Fica a gosto. Se você não gosta de muito doce, põe menos. Esse leite integral, você também pode substituir pelo leite de coco. Muitas pessoas usam o leite de coco, mas eu confesso a vocês que eu prefiro o gosto do leite integral. Por isso eu estou fazendo assim, tá bom? Aqui tá pronta a nossa calda. Bom, a caldinha a gente já reservou, porque vamos usar só depois, na hora da montagem do bolo. Agora vamos fazer o recheio, o recheio de coco. Então, acompanha aí. Bom, esse aqui vai ao fogo. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal, um leite condensado, uma lata, e de cinco a seis colheres de sopa de coco ralado. Aqui eu estou usando o coco em flocos. Mexendo sempre. Aqui eu dei uma agilizada no vídeo, pra não ficar muito cansativo. E aqui eu já paro pra mostrar pra vocês que já está pronto, ó. Virou a espátula, vai cair e não vai juntar lá, ó. Fica em picos. Tá pronto, tá? Vamos reservar. Agora, cobertura de ganache. O que você vai precisar? Um creme de leite, de caixinha, e o chocolate ao leite, ou amargo, se for o gosto. Eu tinha esse Hershey's aqui, de gotinha, que é ao leite, tá? Eu usei em média de 100 a 150 gramas. Qual é o meu segredo? Primeiro eu aqueço por 30 segundos o creme de leite no micro-ondas. Tiro e adiciono as gotinhas, ou o chocolate ralado, o que você tiver. Tá? O meu precisou ir mais 30 segundos no micro-ondas, tá? Pra ele dar essa consistência que vocês estão vendo agora. É dessa forma que ele fica. Lindo e maravilhoso. Vamos reservar lá. Bolinho assado, fofinho. Já parti ele ao meio. E vou montar ele direto na travessa de vidro. Que é linda, não é? Eu sou apaixonada por essa travessa de vidro. Aqui, gente, nós vamos umedecer essa massa. Tá? Não há uma quantidade, tá? Se você gosta do bolo mais molhadinho, pode pôr mais. Essa massa, ela é boa. Ela não é amanteigada. Então, ela é uma massa bem consistente. A quantidade pra deixar ele úmido fica muito a gosto. Eu coloquei a metade daquela misturinha que nós fizemos, né? Da calda. Aqui já vai entrando com o recheio, que é o de coco. Que, gente, vou contar pra vocês. Ficou perfeito, tá? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas depois que eu fiz esse docinho, deixei ele esfriando, ele endureceu um pouco. O que eu fiz? Eu coloquei metade de uma caixinha de creme de leite. E ele volta pra textura, tá? Essa textura é um pouco mais cremosa. Tá bom? Isso é um segredinho pra vocês. Depois ele vai ficar mais consistente no bolo. Não vai escorrer. E aqui, ó, esses que estão em volta do bolo, não tem problema. Porque o ganache vai cobrir. E eu não fiz, não rechei esse bolo, prensado na forma. Porque eu quis fazer ele, assim, diretamente nessa travessa pra vocês. Mas quando faz bolo pra fora, ou um bolo maior, um bolo com mais recheios, normalmente eu faço ele prensado na forma. Dá uma olhada nos meus vídeos lá dos bolos recheados, que vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, recheio totalmente no bolo. O que é que nós vamos fazer agora? Colocar a parte de cima do bolo. E vamos umedecer também essa parte. O restante da calda vai agora em cima. Tá quase pronto. Quase. Vocês estão gostando, gente? Tá achando bacana? Ah, então dá esse joinha que tá aí, ó. Esse joinha do dedinho. Clica nele. Compartilha aí com a sua rede social, com o seu WhatsApp. Passa pras amigas, pros familiares. Que eu acho bacana. Todo mundo saber fazer um bolinho de vez em quando é muito legal, não é? E agora a parte mais doce do bolo. O ganache caindo sobre esse bolo. Não precisava nem eu falar, né? O vídeo por si só já expressa o quanto delicioso é esse bolo. E você precisa fazer pra me contar aqui nos comentários. Dá uma alisadinha em volta. Tá? Se ficou algum pontinho sem cobrir. Olha que lindinho. Opa! Tô dando uma ajeitadinha nele aqui. E depois disso, tá quase pronto. Nós vamos levar pra geladeira. Deixar ele um pouquinho lá. Deixam as duas, três horas. Pra estruturar. E olha como ficou, gente. Partir pra vocês. Olha isso. É de dar água na boca, não é? Muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu faço tudo com muito amor e carinho pra vocês. Olha isso. Vamos comer juntas? Bora lá, então. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou experimentar junto com vocês esse bolo. É realmente uma explosão de sabor. Vamos lá? Façam e deixem nos comentários o que vocês acharam. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Fiquem de olho e se inscrevam. E aí, dergalo! Fiquem de olho no próximo vídeo. Obrigado.